Foi uma atração especial na feira de Düsseldorf, um sapato profissional em forma de chuteira para homenagear a técnica, a precisão e a leveza do futebol português. Temos aqui o nosso cliente da Suíça que ficou bastante impressionado com os nossos Labor Cup, que é um sapato muito leve, muito esportivo, baseado no calçado de futebol. 2012 é ano de europeu de futebol e a empresa quis espreitar a oportunidade, apresentando nesta feira de equipamentos para proteção individual, um calçado com design inovador e com todas as garantias de segurança. Pensámos em desenharmos um calçado com um design de futebol, mas com a proteção necessária para o trabalho. Isso tem uma proteção para o impacto, uma palmilha quebra contra perfuração e um conforto excelente, baseado aqui nessa sola muito especial. O uso de sapatos com proteção é obrigatório em toda a Europa, para diversas profissões, por isso a ICC Lavoro criou um laboratório de podologia e biomecânica, conhecido por Spodos, que tem vindo a desenvolver aconselhamento técnico de calçado para diferentes ambientes de trabalho. E é já a terceira empresa portuguesa com mais patentes, logo a seguir, aos laboratórios farmacêuticos. Cerca de 3 a 5% de uma população industrial tem alguns problemas específicos dos pés. Daí que estamos convencidos que além do design e do conceito em si, que é o que melhora significativamente o conforto do pé. Com a apresentação deste produto, a empresa espera conseguir um incremento de 10 a 20% no volume de negócios. São quase sempre as ideias mais simples que se transformam em êxitos. É o caso deste sapato português apresentado nesta Feira de Equipamentos Profissionais, que espera receber nos próximos 4 dias 55 mil visitantes. É a simbiose perfeita entre o futebol e o sapato profissional. Paulo Moreira e Luís Flores, RTP Düsseldorf, na Alemanha.